Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Minha filha, tudo o que sentiste, o teu pleno abandono nos braços de nosso Pai Celestial, o não sentir mais tua mesma vida é a imagem do viver em meu querer, porque para viver nele deve-se viver mais de Deus que de si mesmo, mais bem. Mais bem o nada deve ceder à vida ao todo, para poder fazer tudo e ter seu ato no topo de todos os atos de cada uma das criaturas. Assim foi a vida de minha mãe divina, ela foi a verdadeira imagem de viver em meu querer. Seu viver foi tão perfeito nele que não fazia outra coisa se não receber continuamente de Deus o que lhe convinha fazer para viver no supremo querer. Então Nossa Senhora recebia continuamente de Deus o que era necessário para ela viver na divina vontade. Assim que recebi o ato da adoração suprema, para poder colocar-se no topo de cada adoração que todas as criaturas estavam obrigadas a fazer para com seu Criador. Então ela recebia de Deus, que não fazia outra coisa se não receber continuamente de Deus o que devia fazer. Ela recebia de Deus o ato que ela tinha que fazer, a adoração que ela tinha que fazer, ela recebia de Deus, para poder colocar-se no topo de cada adoração que todas as criaturas eram obrigadas a fazer com seu Criador. A verdadeira adoração tem vida nas três divinas pessoas. Nossa concórdia perfeita, nosso amor mútuo, nossa única vontade. Então Nossa Senhora tinha tudo isso para formar a adoração mais perfeita da trindade. Portanto, se a criatura me adora e sua vontade não está de acordo comigo, é palavra vã, mas não adoração. Se não tem os três, não é adoração, não é perfeita. Por isso minha mãe tudo tomava de nós. Tudo que Nossa Senhora ia fazer, ela tomava de Deus. A adoração, a oração, o trabalho, tudo ela tomava de Deus. Para poder difundir-se em tudo e colocar-se no topo de cada ato, de cada criatura. Então, a perfeição é tomar tudo de Deus, fazer tudo com a vontade de Deus. No topo de cada amor, amar com o amor de Deus, caminhar com a vontade de Deus, de cada palavra, tomar a palavra da palavra de Deus. Na divina vontade, é assim. É assim a vida na divina vontade. Tomar tudo de Deus, o pensamento, a palavra, o passo, a adoração, a oração, o amor. Renunciar a si mesmo, formar esse vazio, é tomar tudo de Deus, sem não querer fazer nada com a sua vontade, né? A fonte é Deus. Ela punha seu ato primeiro sobre todas as coisas. É isso que lhe deu o direito de rainha de todos e de tudo. E superou em santidade, em amor, em graça, todos os santos que foram e serão e a todos os anjos unidos juntos. O que eu queria falar nesse trecho é porque, assim, quando foi falado, assim, que Nossa Senhora, Maria, Jesus e Luísa não são exemplos perfeitos pra gente, né? Porque eles tiveram a missão deles aqui na Terra. E aí, eu vi, assim, a imagem, um exemplo pra gente entender. É o seguinte, Jesus, como ele falou das estrelas, achei muito interessante esse exemplo das estrelas. Cada estrela, ela depende da ordem, né, de toda a constelação, pra elas não saírem da órbita, não cair. Tem uma ordem, cada uma está em seu exato lugar. Se alguma sai da órbita, sair daquele centro, eu não entendo direito de estrela, mas eu imagino que se alguma sai da órbita, daquela energia, eu imagino que cada uma tem uma energia que liga uma a outra, né, e forma se fosse, assim, uma teia, mas é tudo ordenado, muito ordenado. Se alguma sai daquela órbita, daquela ordem do seu posto, toda a constelação é prejudicada. Pode acontecer um desastre, uma estrela cair no céu, na Terra, já pensou? Né, porque a gente vê a estrelinha bonitinha lá no céu, não sei o que, mas ela é um astro, se ela cair no céu, se ela cair na Terra, faz um estrago. E aí, o que que acontece? Aí, Jesus falou que a humanidade é esse céu estrelado, que saiu da ordem. Então, tava uma bagunça. Saiu, o homem saiu da vontade de Deus, saiu do seu posto, né, como Jesus fala no livro do céu, é a chamada do homem à ordem, ao seu posto, pra voltar à ordem, né. Só que aí, Jesus veio, reordenar tudo. Ele recolheu todas as almas nele, né, recolheu todas as almas nele e refez tudo. Tudo que a gente devia fazer. No nosso posto, que a gente não fez, ele fez. Tudo, 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 tudo. E aí, é como se fosse o exemplo de uma casa. Eu pensei no exemplo de uma casa. Imagina uma casa com várias pessoas, várias crianças. Crianças, e essa casa está uma bagunça. Feia, suja. A casa caindo uns pedaços. Bem feia mesmo, bem feia. Imagina uma casa bem feia. E umas crianças, tudo desarrumada, sem roupa, suja, com fome, doente e tudo. E aí, ele vem. Arruma a casa. E é quem mora na casa, que devia estar arrumando a casa, mas as pessoas que moram nessa casa, não arrumam. Tá tudo jogado. E ele chega. E faz todo esse trabalho de organizar a casa. Ele limpou tudo. Ele colocou tudo no lugar. Ele reformou a casa. Ele deu banho nas crianças. Vestiu a roupa nas crianças. Deu comida. Curou as crianças. Deixou tudo lindo e maravilhoso. E falou pra elas, olha, agora, vocês, eu deixei tudo escrito aqui. Como deixar a casa limpa e organizada, como eu fiz? Eu deixei aqui o script, a instrução, pra poder vocês continuar assim. Continuar assim, essa casa bonita. E aí, ele falou pra cada membro da família, né? Você, por exemplo, você vai limpar a casa. Você vai ficar responsável pelo chão da casa. Você vai ficar responsável pela louça. Então, todo dia tem que lavar a louça. Você vai catar o lixo todo dia e levar lá fora. Você vai fazer a comida todo dia. Você vai dar água pros cachorros todo dia. Você vai dar, você vai molhar as plantas. O outro vai colocar os menorzinhos pra dormir. A outra vai contar historinha. A outra vai brincar com as crianças. É uma casa com muita gente. Então, cada um tem sua atividade. Então, ele fez o trabalho maior. Ele não fez o trabalho maior de organizar a casa. Colocar tudo em ordem. Dizer o que cada um deve fazer. E aí, ele vai embora. Tipo assim, ele vai, né? E deixa as pessoas da casa agora seguir o que ele deixou. Pra continuar em ordem. Só que tem umas crianças, umas pessoas dessa casa que não faz de jeito nenhum o trabalho delas. E aí, o outro, os outros têm que fazer o trabalho por elas. pra continuar a ordem. E ele tem que estar ali também, administrando. Porque se ele sair totalmente e deixar a casa sem ordenar essa casa, sem instruir, vai virar a bagunça. De novo. Então, na divina vontade, ele não é esse exemplo perfeito pra gente. Porque nós somos essas crianças que ele deixou as ordens. ele deixou tudo escrito pra gente fazer, né? A gente tem que seguir a ordem que ele estabeleceu. Entender o que ele quer e fazer. E agradecer. Porque aí, ele... Essas crianças que não querem fazer, os outros que não querem viver na divina vontade, a gente agradece por eles e faz no lugar deles os que os outros não fazem. Então, é assim, mais ou menos esse exemplo que eu vejo dessa diferença. Dele não ser um modelo perfeito de vida na divina vontade. Eu entendi que eles não são um exemplo perfeito. Jesus, Maria e Luísa não são exemplos perfeitos de vida na divina vontade. A gente não vai viver exatamente a vida na divina vontade, a forma de viver como Maria, como Luísa e como Jesus. Porque eles já fizeram um trabalho mestre, né? Arrumaram a casa. Fizeram tudo pra deixar tudo organizado pra gente só viver. Aquilo que eles já fizeram, né? É agradecer e amar e falar nossa, que linda que tá a nossa casa. Imagina as crianças. Nossa, que casa linda. É muito melhor viver assim. É maravilhoso viver assim. Obrigada. Agradecer todo dia. Obrigada. E falar pros... Ó, os irmãozinhos não tá fazendo, mas a gente vai fazer por eles. E aí a... Deixa eu continuar aqui. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Essa é a parte que ele fala tudo. Que ele fala assim, ó, esse último trecho. Agora, minha filha, agora filha da minha suprema vontade, quem quer tudo deve fechar tudo e colocar-se no topo, como o ato primeiro de todos os atos. Assim que a alma deve estar no topo de cada amor, de cada adoração, de cada glória, de cada uma das criaturas. Então, nós, como essas criancinhas que... que ele ensinou, que ele deixou o exemplo, a gente vai fazer tudo por todos. Está no topo, igual Nossa Senhora, só que tem essa diferença de vida na divina vontade, né? Não é exatamente igual a forma que ela vivia. Ela fez atos muito grandes que a gente não vai fazer tanto igual ela. mas vamos viver na divina vontade. Minha vontade é tudo. Eis porque a missão da soberana rainha e a tua se pode dizer que é uma só. E tu deve seguir passo a passo o modo como ela estava com Deus para poder receber a capacidade divina. Essa parte a gente faz que é receber de Deus tudo. Não fazer nada com a nossa vontade. Receber de Deus a capacidade para fazer tudo. Para adorar, para rezar, para trabalhar. Trabalhar que a vontade dele esteja operando sempre nos nossos atos. Para poder ter em ti um amor que diz amor por todos. Se eu não receber o amor de Deus eu não consigo amar por todos. Só a vontade dele tem, só ele tem esse amor que ama por todos. Uma adoração que adora por todos, uma glória que se difunde por todas as coisas criadas. Você deve ser nosso eco, o eco de minha mãe celestial. E porque somente ela viveu perfeita e plenamente no supremo querer, por isso pode ser uma guia e mestra. Essa parte aqui. Ah, se tu soubesses com quanto amor te estou ao redor, com quanto zelo te vigio a fim de que não seja interrompido teu viver em meu eterno querer. Eu vejo muito isso na comunidade. Eu vejo claramente isso acontecer na nossa comunidade. Jesus vigiando o nosso coração, vigiando os nossos atos, vigiando para a gente não sair da divina vontade. Então, e ele assim, ele pode falar diretamente comigo, na minha mente, iluminar a minha mente para falar assim, ó Michelle, você está saindo, você está com uma vontade humana e está surgindo em você. Ou você não está entendendo direito, ou iluminar a sua mente. Ele mesmo, sobrenatural, não, mas ele quer usar as pessoas. porque estamos numa comunidade, porque ele não quer reinar sozinho, ele quer ter uma voz para falar. Ele não quer reinar sozinho. Se ele fez, se ele colocou a gente numa comunidade, ele quer usar as pessoas da comunidade para te falar. Isso é também humildade. Porque se eu falo assim, ah, Jesus vive em mim, por que ele fala? Por que ele fala direto comigo? Por que ele tem que usar a formadora para falar comigo, para vir no meu celular e mandar mensagem para mim, falando alguma coisa? tudo o que ele faz é perfeito. Se ele usa alguém para falar comigo, é porque essa é a vontade dele, essa é a forma mais perfeita, é a forma que ele vai me purificar de uma forma assim, poderosa. Porque ele sabe também da nossa fraqueza, que às vezes a gente não vai entender direito. Quando a pessoa fala, é muito mais fácil entender. é claro que se ele usar uma luz, tem hora que ele dá uma luz tão forte na nossa mente que a gente entende, lógico que a gente entende, mas ele quer assim, pronto. E eu acho lindo, acho lindo ele usar as pessoas para falar comigo, mandar uma mensagem para mim. Falar, falar, falar num vídeo e você entender que é para você aquela mensagem, eu acho perfeito isso. Bom, então ele fala diretamente mesmo, a pessoa vem falar com você. É lindo isso, desse jeito que Deus faz. Ele quer assim, a gente vivendo em comunidade, assim no céu. Se falam, se amam e se amou também da pessoa que está te mandando a mensagem, porque não é fácil você falar a verdade. Então, ele usa a situação para poder fazer um bem, conceder uma graça para quem está falando, para quem está ouvindo. não é fácil falar a verdade para a pessoa. Mandar uma mensagem para a pessoa falando assim, ó Michelle, isso aí não está muito certo. Não, tá? Isso é difícil falar. E a pessoa que fala ama demais, ela se renuncia a si mesma, ama demais a Deus para falar isso, morrer para si. Porque, gente, é complicado conviver com o ser humano. Ela podia pensar assim, imagina a situação, a formadora mandou uma mensagem, como que ela vai saber minha reação? Como que ela vai saber minha reação? Ela confia plenamente em Deus. Pode acontecer N coisas, eu posso sair da comunidade, eu posso ficar chateada com ela, eu posso falar assim, eu não aguento mais, ou eu posso falar assim, amei, obrigada. Ela confia plenamente em Deus, isso é lindo, é graça, e tudo que a gente faz é multiplica em todas as inteligências, então assim, o que a gente faz aqui nessa comunidade é luz para o mundo inteiro, a graça é bem para toda a humanidade inteira, de exemplo, de viver em comunidade, de respeito, de amor, de verdade, é incrível. Claro que essa luz vai de forma sobrenatural para as outras pessoas. Imagina quanto bem pode estar fazendo nos grupos das paróquias, onde pode estar havendo algum conflito de interesse, de vontade humana, então, aí a nossa comunidade vive assim, um falando a verdade para o outro e o outro aceita, e vê Jesus naquela pessoa, isso é incrível, onde vai ter isso? Não sei se existe isso, onde todos veem Jesus em todos, não é uma coisa comum de se acontecer, uma comunidade onde um vê Jesus no outro, quantas vezes a formadora me mandou mensagem e eu falo assim, é Jesus que está falando, vou abrir meu ouvido, vou abrir meus olhos, e aí eu falo, nossa, obrigada, Senhor, porque eu estava realmente errada, eu estava realmente caindo em um abismo, eu estava realmente deixando a vontade divina, a vontade humana está aqui tremendo, meu sim, deu aquela estremecida, essa parte foi incrível, que Jesus falou para a Luísa, fala assim, a Luísa falou, eu não quero confessor, ela queria que Jesus mudasse o jeito de conduzir a alma dela, que ela não queria confessor, que Jesus fosse o confessor dela, ela não sei o que, essa é a vontade dela, aí ele fala assim, minha filha, assim que você, que teve uma certa oposição à minha vontade, o céu tremeu, os anjos tremeu, o seu sim tremeu, ela não saiu da vontade divina, porque já está amarrado, mas tremei o sim dela, tremei o céu, tremei a terra, tremei o céu e os santos, e aí, quantas vezes eu conversei com a formadora sobre isso, por exemplo, eu estava esses dias, a vontade de Deus, igual eu falei ontem, a vontade de Deus é que agora eu trabalho, mas não tenho muito tempo para fazer vídeo, para fazer meditação, para fazer oração e tudo, e eu já estava, meu sim tremeu, meu sim tremeu, mas você não me deu sua vontade, docemente, linda, maravilhosa, você falou assim, Fiat, agora você está aí, eu quero que você faça um trabalho, eu quero a minha presença junto com você no seu trabalho, você está dizendo, ah, mas eu quero ficar em casa, ah, mas eu quero, não quero isso, não quero aquilo, e chora, seu sim tremeu, minha filha, mas eu vigio seu coração, eu vigio, e aí, eu uso as pessoas da comunidade para vir te ensinar, para te instruir, eu falando na boca delas, para te instruir, e isso aconteceu várias vezes, várias vezes, e eu só agradeço, só agradeço, é ele vigiando meu coração, eu não vejo assim, ah, a formadora, nossa, ela fica me mandando mensagem, não sei o que, não, é Jesus vigiando meu coração, para eu não sair, eu não quero sair de jeito nenhum, mas às vezes, nós temos a, 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 a nossa fraqueza humana, a nossa dificuldade, a nossa limitação de entendimento, então, ele, 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 arrependido o que eu estava falando, meu Deus, a gente tem a limitação do entendimento, a gente demora a entender as coisas, né, e ele tem que estar sempre vigiando, meu Deus, eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, como a gente está trabalhando, mas é assim que ele quer, não vou reclamar, ele quer, ele quer, vigiar nosso coração, e eu imagino que seja um trabalho assim, tremendo de correção o tempo todo, ele não descansa, gente, Jesus não descansa para formar nossa alma, não descansa, mas ele ama fazer isso, ele ama fazer isso, porque a alma vivendo na divina vontade é a coroa da criação, é tudo o que ele quer, é o fim, é o foco dele, quando ele encontra essa alma, ele vai, é o mestre, ele vai ensinar tudo, e ele vai corrigir, vai vigiar, nossa, incrível, é justamente isso que ele faz, eu vejo claramente, e é com muito amor, tu deve saber que estou a fazer mais contigo do que com a minha mãe, porque a mãe dele não tinha pecado, não precisava, a gente tem as tendências, as tendências, então, as tendências, as paixões, ela não tinha paixões, não tinha tendências para o mal, que pudesse minimamente impedir o curso da minha vontade nela, com suma facilidade, o Criador se via nela, a imagem, a imagem perfeita, ela nunca pecou, ela é imaculada, assim que minha vontade estava sempre triunfante nela, por isso não tinha necessidade, nem de empurrá-la, nem de admoestações, e quantas vezes Jesus teve que me empurrar, e usar a formadora para vir falar, me empurrar, sabe, Michele, você está lerda, não é assim que ela falou, mas por exemplo, quando eu mudei de casa, eu estava distraída, distraída com as coisas da casa, com a mudança, mudança da rotina, não sei o que, e aí ela me mandou uma mensagem, me avisando, você está distraída demais, você está distraída demais, volta, volta, acorda cedo, fazer suas orações, estudar o livro do céu, você tem que pegar fim, no estudo do livro do céu, você está distraída demais, obrigada, eu só tenho que falar, obrigada Senhor, porque o que eu mais quero é nunca sair da sua vontade, é continuar o caminho, então ele precisa te empurrar, ó, vai, você está parada, consuma facilidade, o criador se via nele, e assim não precisava empurrar, não precisava corrigir, em troca contigo, devo ter mais atenção, quanta atenção ele tem que ter comigo, e quando vejo que alguma facilidade, alguma pequena tendência, quer surgir em ti, pequena tendência em me apegar às coisas, pequena tendência em, e me distrair demais com as coisas da terra, porque eu tinha uma paixão por coisas da terra, então eu tenho essa tendência, alguma coisa me puxando, e ele vai, puxa, de volta, e também quando, e também quando tua vontade humana quisesse ter algum ato de vida própria em ti, devo te advertir, a potência de meu querer deve estar em ato de demolir o que surge em ti, e que não lhe pertence, e minha graça e meu amor devem correr naquilo podre que a vontade humana vai formando, então se ele já às vezes te previne, às vezes assim já, quando começa a surgir qualquer coisinha, ele já fala pra ele não ter que vir depois com tudo, demolir, muito melhor quando ele no início já cura, já te liberta, e ontem foi uma libertação pra mim, porque ela, no vídeo falou, na formação falou, de formar o vazio, de aceitar o que é a vontade de Deus, né, que você, se ele quer a sua mão, e você tá querendo dar o cérebro, aquela história, né, foi uma libertação, por causa de Jesus estar vigiando, ele vendo, ó, minha filha, você tá querendo uma coisa, mas eu não quero, eu sei que é amor, porque às vezes, o que eu queria era, era, era por amor, então eu não saí da vontade divina, porque ele via no meu coração, que eu tava querendo divulgar a divina vontade, por amor a ele, por amor às armas, pelos interesses dele, mas, ele tem que me corrigir, vigiando meu coração, ele vê, ó, minha filha, não é bem assim, agora eu quero que você trabalhe, essa é a minha vontade, é, e meu amor deve correr naquilo podre, que a vontade humana vai formando, então impedir com graças antecipadas, que essa podridão se possa formar em tua alma, ele também, né, dá graça antecipadamente, pra gente não, formar essa podridão, quando ele avisa, ó, não formou ainda a podridão de apego às coisas da terra não, mas, sua vontade tá começando a se, se, se voltar pra isso, então eu já tô te dando a graça aqui, uma graça muito grande, de uma pessoa vir falar com você e te avisar, isso é uma graça muito grande, pra não formar essa podridão, porque depois que formar, é muito mais difícil pra tirar, um remédio pra, 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 pra poder, por exemplo, se você, se você tá com uma, é, um remédio que você toma pra prevenir uma doença, né, um remédio muito amargo, que previne o câncer, é muito melhor tomar esse remédio amargo e nunca ter câncer, ou é melhor você ter o câncer pra depois vir curar, o remédio amargo, às vezes é uma pessoa te, te advertindo, às vezes, muitas vezes, num, 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 no vídeo, muitas vezes, na frente de outras pessoas, é um remédio amargo que previne uma doença na sua alma, é muito melhor esse remédio amargo, do que você ficar doente e depois ter que fazer um tratamento, às vezes até cortar um membro seu, então, veja todas as, as, essas graças antecipadas como remédio amargo, às vezes dói uma pessoa falar com você, te chamar a atenção, dói, mas eu vejo como esse remédio, e essa podridão, porque eu amo tanto, me custa tanto a alma na qual rei na minha vontade, e na qual tem seu campo de ação divino, fio de supremo, fim único de toda a criação, e da mesma redenção, que a amo e me custa mais que toda a criação, e que a redenção, porque a criação foi o princípio da nossa obra para as criaturas, a criação foi feita para nós, a redenção foi um meio para salvar nossa alma, mas o fim é o fiat, é a alma voltar à ordem, e as obras quando cumpridas amam-se mais e adquirem o valor completo, enquanto uma obra não está cumprida, há sempre o que fazer, o que trabalhar, o que sofrer, não se pode calcular seu valor justo, ao contrário, quando está cumprida, somente eu possuir ou gozar a obra feita, e seu valor completo, vem a completar a glória daquela que a formou, e por isso a criação e a redenção devem fechar-se no fio de supremo, aí voltando à historinha da casa, quando todas as pessoas estiverem fazendo o seu dever, na casa, para ela ficar em ordem, o dono, que é o Jesus, que veio e organizou tudo, vai poder descansar, Deus quer descansar na criação, na sua obra, como ele fala no Gênesis, a história da criação, e Deus viu que tudo era bom e lindo e descansou, Deus ainda não descansou não, não terminou não, ele ainda tem que estar advertindo, conduzindo essa casa, e as crianças, quando todos, pelo menos os que já retornaram à ordem, conseguir fazer tudo por todos plenamente, quando o reino estiver só plenamente, que ele vai descansar, que aí ele pode, ele vê que está tudo em ordem, tudo está perfeito, as estrelas, como as estrelas estão na órbita certinha, funcionando tudo e nenhuma sai do lugar, é o sonho de Deus, amém, fia-te Jesus, eu confio, se aproximar de Deus, para pedir a divina vontade, como ele fala aqui nesse trecho, é, tomar de Deus, o que você vai fazer, igual eu vou rezar o texto da misericórdia, aí eu venho e faço aquela oração, vem Senhor na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que é a Mestra da Divina Vontade, a Mestra, ela é o modelo, vem nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia, então, a gente tem que ter plena fé nessa oração, o que eu estou falando com essa oração, eu vou rezar o texto, então eu me aproximo de Deus, da divina vontade, eu falo, Pai, eu vou rezar, eu quero rezar com a sua oração, eu quero rezar, eu vou falar com a tua voz, eu vou pensar com a tua mente, é o Senhor agora que vai agir, e não sou eu, eu tenho que ter plena certeza e consciência, não ter a mínima dúvida, de que é Ele que está rezando em mim, e se Deus é que está rezando, Ele está fazendo, nem sei o que, um monte de coisa, quando eu estou rezando o texto da misericórdia, se Ele falou para a Santa Faustina, que quando ela reza esse texto, que aproxima os pecadores dEle, imagina Ele mesmo rezando o texto, imagina, Ele mesmo rezando o texto em mim, eu tenho plena certeza que é Ele que está rezando, Ele não disse no livro do céu, que eu tomo a vontade divina, que eu me aproxime, e Ele vem em sua vontade divina, fazer o que eu estou fazendo, eu tenho plena certeza disso, se eu não tiver certeza disso, isso é humano, isso é vontade humana, eu estou obstruindo a graça, mas se eu tenho plena certeza, e ainda estou aqui falando, declarando isso, Ele honra a nossa fé, Ele honra a fé, e aí quantos pecadores estão agora, neste momento, se aproximando de Jesus, quantas almas salvas, eu desejo milhões, e o que eu desejo é Ele desejando em mim, e aí Ele fala também, eu ia falar outra coisa, eu esqueci, lembrei, é o seguinte, quando a nossa vontade, quando o nosso sim treme, e a gente está com uma certa oposição, em fazer a vontade de Deus, como no meu caso, que eu não estava plenamente, aceitando livremente, eu estava colocando um pouco de resistência, em viver da forma que Jesus queria que eu vivesse naquele dia, porque cada dia é de um jeito, eu nunca posso pensar que vai ser sempre assim, hoje mesmo estou com menos trabalho, então estou tendo tempo de vir aqui rezar, de rezar lá na capela, de falar aqui mais tempo, de meditar mais tempo, de ouvir a aula da escola com mais atenção plenamente, e aí, quando eu coloco alguma resistência, eu obstruo a divina vontade, e eu sinto, eu senti esses dias, eu estava com uma dificuldade de meditar, não estava conseguindo entender direito as coisas, e assim, como Deus, como Jesus falou aqui, eu dou, eu quero, eu dou muito, e eu quero receber muito, ele dá tudo, mas ele quer receber o tudo, então, eu não estava vindo as luzes, eu ia meditar, teve um dia que eu comecei um vídeo, comecei a gravar no OBS, e não saía, eu não estou conseguindo entender Jesus, eu estou lendo, mas não está saindo nada, secou a fonte, o que aconteceu? Depois que eu fui liberta da vontade, dessa resistência, que eu não estava conseguindo enxergar, aí voltou o entendimento, as luzes, o bem que ele dá, tudo que ele dá, é a verdade, é o conhecimento, nosso tesouro está no céu, nosso tesouro está no céu, como ele falou, como falou aqui nesses trechos, às vezes eu não vou sentir a felicidade, a vontade divina, plena felicidade, plena alegria, às vezes aqui na terra, eu não vou sentir plenamente, mas está guardado para mim lá no céu, e essas luzes que a gente tem, que ele fala com a gente na mente, é incrível, é incrível, mas quando a gente tem alguma resistência, parece que essa fonte tem um dique, sabe, a nossa vontade humana é um dique, obstrui a graça, e você não consegue ouvir Deus mais, mas se ele não fizesse isso, você não saberia que você está com algum, tem alguma coisa errada, ele não vai te dar todo ele, a mente dele, os pensamentos dele, se você não se defenda para ele, mas é muito importante a gente pensar o seguinte, porque eu falei do texto da misericórdia, salva-almas e tudo, mas, não são as, as grandes obras, o que você quer fazer, que vai, que vai ter mérito, diante de Deus, Deus vai salvar-almas, se você estiver fazendo a divina vontade, molhando as plantas, a oração, é a vida que Deus quer para você, então tem horas que, por exemplo, os dias que eu estava trabalhando, e eu não tive tempo de rezar, mas a vontade de Deus era que, eu estivesse trabalhando, eu estava na divina vontade, e a vontade divina estava operando em mim, fazendo maravilhas, salvando almas, então, é fazer a vontade de Deus, que importa, está acima de tudo, a vontade divina está acima de tudo, das virtudes, é o que foi falado agora na formação, está acima de, você não precisa de nada humano, para viver na divina vontade, então, por exemplo, a nossa senhora, uma mãe, que tinha um instinto humano, um instinto materno, de proteger seu filho, de colocar no colo, de amamentar, isso é instinto humano, alimentar o filho com o leite, mas a vontade de Deus, estava acima disso, e ela deixou de amamentar, o menino Jesus, para fazer a vontade de Deus, porque ele não queria ser amamentado, ele é Deus, homem, o pai, a divina vontade, não queria naquele momento, que ele fosse amamentado, ele queria ser, queria passar fome, um bebê recém-nascido, isso é, humanamente, é uma coisa assim, impensável, como que uma mãe, vai deixar o filho, no frio, com fome, acabou de nascer, e vai morrer, a mãe pode pensar isso, não, não vou fazer isso, Deus, não pode me pedir isso, a vontade de Deus, está acima de tudo, nossa senhora, nunca resistiu a nada, ela está acima, do instinto humano, uma mãe, uma canguru, coloca o bebê, dentro da bolsa, canguru, o animal, o canguru, coloca o bebê, dentro da bolsa, para esquentar, é instinto, materno, animal, é maravilhoso, Deus criou assim, é a ordem divina, mas a vontade divina, está acima do instinto, então, ontem, eu estava molhando as plantas, e eu estava rezando, comecei a rezar o texto, enquanto eu molhava as plantas, meu filho, chegou chorando, com o dedinho cortado, chorando, com o denguinho dele, porque ele é muito bebê, ele cortou o dedinho, tinha pouco, já tinha passado, ele estava com o band-ejo, e ele, meu band-ejo está saindo, e começou a chorar, eu não consegui rezar o texto, mas eu vou deixar o menino chorando, para poder rezar, não, a vontade de Deus está acima de tudo, naquele momento, a vontade de Deus, é que eu consolasse meu filho, que eu conversasse com ele, parei de rezar o texto, ah, mas o texto, é mais importante de tudo, não, a vontade de Deus, é a mais importante de tudo, engraçado, eu estava aqui, eu estava, eu terminei, parei o vídeo, da escola, na parte, depois um pouco, que a Aline, antes de começar o volume 17, aí a Aline falou, desses 20%, desses 30%, de 100%, não sei o que, aí eu almocei, parei um pouquinho, para descansar, e eu fico sempre descansando, conversando com Jesus, dormindo, mas ao mesmo tempo, conversando com ele, aí eu falei assim, eu fico, é estranho, a Aline sabe como que é isso, eu acho que todo mundo faz isso, não sei, assim, a gente ficar conversando com Deus, e dormindo, eu falando assim, Senhor, eu quero, o Senhor quer que eu viva o 100%, que eu viva 100% na divina vontade, eu quero porque o Senhor quer, eu quero porque o Senhor quer, é isso que o Senhor quer, coroar a humanidade, a criatura, o homem, com a divina vontade, quer que ele retorne, a ordem primordial da criação, e o homem na ordem primordial da criação, ele vivia 100% na divina vontade, Adão tinha a plenitude total, da divina vontade, ele vivia essa santidade das santidades, aí Jesus falou, e a humanidade dele, a vontade humana de Jesus, teve que abrir a porta, entrar na vontade divina, para ele operar na vontade divina, e aí ele foi o primeiro, aí depois ele chamou a Luísa, ele está chamando todo mundo para entrar, essa é a vontade dele, então, se é a vontade do Senhor, eu quero, porque se eu falar assim, eu não quero, ah não, eu estou sendo soberba, eu estou querendo, isso é a minha vontade humana, não, eu tenho que saber o que Deus quer, para poder eu querer o mesmo que ele quer, ele não falou que o meu desejo dele, vão ser o mesmo, e esse meu desejo, junto com o dele, a minha vontade humana, querendo o que ele quer, nossa, é perfeito, eu não estou desejando nada errado, não, eu estou desejando, não sei o que ele deseja para mim, isso é claro, ele quer que eu seja a rainha, que eu reine junto com ele, então eu quero, eu não vou colocar resistência, em nada, aí eu estava ouvindo a Ruth falar, eu estou ouvindo a Ruth falar, e eu, ai Jesus, mas não estou entendendo, porque ela só está querendo, sei o que o Senhor quer, antes de ler aqui a resposta da Alina, eu não estou entendendo, porque ela está renunciando isso, porque se ela está desejando o que o Senhor deseja, não tem nada de errado, o Senhor está puxando ela para, o Senhor está lá na porta puxando ela, e ela está falando, não vou entrar não, eu não vou entrar não, eu não posso, eu não quero entrar, eu não quero nem querer entrar, porque se eu quero querer entrar nessa porta, é minha vontade humana, não minha filha, eu não estou querendo isso para você, é a vontade divina, é a vontade de Deus, é o maior desejo de Deus, é que todo mundo viva plenamente na divina vontade, então você desejar isso, é perfeito, e você entender que, que é o que a Aline falou, unir a sua vontade humana com a vontade de Deus, e aí depois, a Aline falou, você tem que unir o seu, formar o vazio, é deixar Deus livre para desejar, você aceitar o que Ele desejar, e por isso que viver plenamente, a Aline falou assim, viver o 100%, você tem que entender, você precisa entender, conhecer, para entender o que Deus quer, para entender o que Jesus deseja, e no livro do céu, Ele fala isso, para isso, que Ele escreveu, que Ele editou o livro para a Luísa, qual é o subtítulo do livro do céu? Ó, tudo que Ele editou, foi justamente para isso, a chamada às criaturas à ordem, Ele está lá na porta, chamando, Ele falei, a chamada, a chamada às criaturas à ordem, ao seu posto, e a finalidade para a qual foram criadas, essa é a vontade dEle, é o subtítulo do livro do céu, o reino da divina vontade, entre as criaturas, livre do céu, a chamada às criaturas à ordem, Ele está chamando, se Ele está chamando, a gente só diz, amém, mas Ele não está chamando assim, não, eu vou deixar, eu quero vocês aqui, mas é só, para ficar assim, na sombra da divina vontade, não, Ele quer a gente rainha, a gente em posse plena, plena posse da divina vontade, e se eu resistir, se eu falar, não, eu não quero querer o que, querer o 100%, não, se eu não quiser, eu estou pondo resistência, é a minha vontade humana, falando, não, mas, é, é, assim, é aquela coisa que, da ousadia, da ousadia, que a Aline falou, que é, que é raro, uma alma, ousada, porque a gente tem aquele, mimimi, ah, mas eu não posso, porque, é, é, eu não posso querer ser, porque a gente lembra, sabe de que? Da, da, ai gente, como é o nome, da Bíblia, como é o nome, da, da, de quem falou, lá na Bíblia, eu acho que foi a mãe, de Tiago, e de João, que falou assim, Senhor, eu quero que ele esteja lá, no seu reino, lá do seu lado, e não sei o que, aí, ele fala, só o pai, que pode, que pode dizer, onde a pessoa vai estar, né, ele vai poder beber do meu cálice, pra estar lá junto comigo, e aí, aí você fica nessa, você acha que, entrou na nossa, na nossa mente, essa, essa palavra de Jesus, de que não, a gente não pode querer, tá, do lado dele, pode ser isso, não sei, né, a igreja tem isso, não, você não pode querer ser nada, lá no reino de Deus, nada, porque Jesus falou na Bíblia, acho que a gente, a gente não entendeu, aquela, aquele evangelho, aquela palavra de Jesus, quem pode beber do cálice dele, que, né, eu vou ter, depois ler, vamos ler depois, pra gente entender, mas assim, pode ser essa herança, do pensamento, da igreja, de falar, não quero ser nada, mas se, se Deus tá, agora essa, essa santidade, essa, essa porta abriu, pra gente, abriu a porta, a chamada, Jesus tá chamando, vem meus filhos, eu quero vocês aqui, vivendo plenamente, na divina vontade, eu quero que vocês, o, o sorriso de vocês, seja selado, cunhado, com a, com a marca, com a, a, o selo da divina vontade, eu quero tudo, tudo que vocês fizerem, respiração, o seu passo, o seu trabalho, o seu ato, como mãe, tudo selado, tudo, se você colocar resistência, alguma coisa, se você, igual eu falei ontem, eu tava naquela, de, de, de querer gravar vídeo, de querer divulgar a divina vontade, mas Deus quer agora que eu trabalhe, e a vontade divina é essa, então pronto, eu só falo amém, não fico resistindo, e assim, ó, amém, Jesus quer que a gente fale, eu fico boba, quando, quando acontece uma coisa, por exemplo, eu tava conversando com ele aqui, só na minha mente, falando com ele, né, quando eu vou contar, o que eu falei com ele na minha mente, ele fala muito mais coisa, eu não falei tudo isso aqui, sete minutos, conversando com ele, enquanto eu tava dormindo, não, foi alguns pontos, assim, parece que ele dá, assim, os pontos da meditação, as palavras-chave, pra eu depois vir aqui, falar com vocês, aí quando eu vou falar, derrama, né, derrama, um monte de luz, porque a minha palavra, na divina vontade, vai se derramar, em todas as inteligências, e é a palavra, ele é o verbo, né, que se comunica, então, claro que ele pode se comunicar, é, de forma espiritual, só, só na minha mente, esse pensamento que eu pensei, se derramar na inteligência das criaturas, mas, se a gente tem aqui uma comunidade, se a gente tem um telefone, se a gente tem uma internet, ele quer que a gente reine junto com ele, que eu pegue meu telefone, então, tá, senhor, eu sei que o senhor vai derramar na inteligência de, de forma sobrenatural, o senhor vai derramar essa luz, essa, essas, esse pensamento que eu tava, vai derramar, mas, uai, mas, você não tem um telefone, você não tem sua voz, eu não te dei sua voz, eu não te dei sua memória, sua inteligência, sua vontade, então, use, use a sua memória, sua inteligência, sua vontade, seu telefone, a sua internet que eu dei, que é tudo, gente, isso é, a Aline falou, 100 anos, é pouco tempo, realmente, mas, olha o que aconteceu em 100 anos, na, no mundo, a tecnologia, olha só, olha, olha o tanto de coisa que aconteceu em 100 anos, de, de, de revolução, na, na comunicação, isso não é por acaso, isso não é por acaso, eu já falei isso uma vez, sobre o, a, o telefone, a internet, o WhatsApp, não fica muito mais fácil, pra ele espalhar, a, a, o pensamento, porque ele não precisa espalhar só de forma sobrenatural, a palavra, ele é o verbo, ele pode falar nos telefones, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no, sei lá o que, um monte de coisa que tem, na televisão, então, ele vai usar isso, ele vai usar tudo, não só, de forma sobrenatural, ele quer falar nos, nos telhados, né, como tá na Bíblia, então, a gente falar, não fica aguardando os pensamentos, eu, às vezes, fico aqui, agoniada, porque, eu quero falar, e, às vezes, eu não posso falar, mas, eu tenho que aceitar, né, a vontade de Deus é livre, Deus, agora, eu não vou ter mais resistência, pra nada, se eu não posso falar, então, Senhor, dessa, ou agora, essa luz, eu não posso falar, que eu tô aqui no meio de uma reunião, trabalhando, não tem como eu falar, então, agora, agora, não tem jeito, então, se for da sua vontade, então, que depois, eu consiga lembrar disso, o Espírito Santo grava aqui na minha mente, e depois, se for da sua vontade, eu vou falar, então, quando eu tiver a oportunidade, mas, sempre falar, quando a gente vem, vem uma luz, a Lina sempre faz isso, né, sempre faz isso, de tá falando com a gente, então, se a gente não, é uma fonte que brota aqui na mente, se não, quanto mais, eu derramar, mais, mais vem, mais vem, não ficar guardando pra gente, tudo que a gente pensa, né, na medida do possível, falar e, em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me amas, dê-me o gole da divina vontade, para a minha alma, dê-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações, sejam feitas, diante de vossos olhos maternais, amém, fia-te, para viver no divino querer, é necessário, pleno abandono, nos braços do Pai Celestial, o nada, deve ceder a vida, ao tudo, senti-me tão pequena, incapaz de fazer qualquer coisa, que chamei, e me ajuda, a minha rainha mãe, a fim de que juntas, pudéssemos amar, adorar, glorificar, ao meu sumo e único bem, por todos, em nome de todos, enquanto estava nisto, encontrei-me, numa imensidão de luz, e toda abandonada, nos braços, de meu Pai Celestial, mas bem tão fundida, como se formasse, uma só coisa, com ele, de modo, que não sentia mais, minha vida, senão de Deus, uau, né, mas quem pôde dizer, o que eu sentia, e fazia, depois disso, meu doce Jesus, saiu de dentro de mim, e me disse, minha filha, tudo o que sentiste, né, então, ela sentiu o que? Enquanto estava nisso, ela encontrou-se, na imensidão de luz, e toda abandonada, nos braços, de Deus, né, do Pai, e ela estava totalmente, né, a alma dela, totalmente fundida, com ele, né, então, ela fala, né, que sentia mais, não sentia mais a vida dela, própria, mas sentia a vida divina nela, né, olha que lindo, aí Jesus vai explicar, minha filha, tudo o que sentiste, o teu pleno abandono, nos braços, de nosso Pai Celestial, o não sentir, mas tua mesma vida, é a imagem de viver, meu querer, é esse abandono total, você se desaparecer, essa imensidão divina, né, porque para viver nele, deve-se viver mais de Deus, que de si mesma, tá vendo, quem sustenta a vida, de quem vive no divino querer, é o próprio Deus, é o querer divino, que sustenta a vida da pessoa, ela é movida, totalmente por Deus, ela não, ela, ela desaparece tanto, né, que ela não sente mais, a sua própria vida, né, é como se, entre aspas, ela morresse, sabe, porque, ela, tá tão abandonada em Deus, que ela depende, unicamente, exclusivamente, de Deus, ela vive em função disso, de amar a Deus, então, a vida dela toda, é uma vida sobrenatural, que, de fora, né, externamente, ninguém vê isso, mas a vida dela, é uma vida sobrenatural, então, ó, mais bem, aí ele fala, mais bem, o nada deve ceder a vida, ao todo, para poder fazer tudo, né, tipo assim, tem que ter uma liberdade interior muito grande, né, você tá, ceder, ceder, você não ter nenhuma oposição, não, causar nenhum entupimento, para a graça de Deus, não bloquear, né, a porta tem que ser abrida totalmente, não pode ter, nenhuma aversão, nenhuma repugnância, né, é, nenhuma reserva, entende, é, tem que ter um abandono total, tem que ser uma entrega muito livre, a pessoa, né, é, quanto mais livre ela é, mais o querer divino opera nela, então, é uma liberdade, uma espontaneidade muito grande, isso depende muito da pessoa, formar esse vazio, sabe, é, se abrir, assim, mesmo, se a gente sentir que não tá entendendo, o que ele tá comunicando, mas formar um vazio, é você, a sua fé tem que sobressair, sobre qualquer dificuldade, o seu fit, né, o seu sim, que é aquele fit de fé, eu creio sim, eu que faço o que o senhor quiser, né, não, não importa se eu não tô entendendo muitas coisas, não, não importa, o quanto eu sou pequena, né, não tem problema eu ser assim nada, entendeu, porque eu reconheço que o senhor é tudo, e eu quero viver no senhor, então, quando a gente faz, dá esses passos de fé, que a fé sobressai, a fé, a certeza da divina vontade sobressai, sobre a nossa dificuldade, a gente tá formando esse vazio, tá se abandonando, então, a gente deixa o Deus guiar a gente do jeito que quiser, sem pôr obstáculo, sem pôr complicação, sem pôr nenhum problema, não pôr dúvida, não fazer confusão, não questionar, né, então, tem que ser assim, o todo, pra eu poder fazer tudo, porque, do mesmo modo que dá tudo, ele espera de nós, a gente também dá tudo, então, e ter seu ato no topo de todos os atos de cada uma das criaturas, ó, o nada deve ceder a vida ao todo, para poder fazer tudo, e ter seu ato no topo de todos os atos de cada uma das criaturas, para você fazer tudo com um valor universal, porque, o que o seu trabalho é na sua alma, o seu ato fundido no querer divino, tudo o que você faz com Deus, na divina vontade, ajuda todas as criaturas, ela tá sobre, tá tipo no topo de luz, em que irradia luz para todo mundo, então, não tem ninguém que não possa ser alcançado pelo seu ato na divina vontade, almas do purgatório, almas do céu, as almas que estão na terra, então, assim foi a vida de minha mãe divina, tudo o que ela fez, é, né, o reino do Messias, né, que ela se preparou, que ela pediu, todos os atos que ela fez com Deus ali na divina vontade, que ela viveu sempre na divina vontade, ajudou todas, todo mundo, não é? Então, ela foi a verdadeira imagem de viver meu querer, exemplo de alguém que nunca quis nada para si mesma, alguém que foi muito humilde, alguém que não colocava obstáculo, né, o Senhor, isso foi falado na meditação, né, o Senhor falava, agora me coloca na manjedoura, né, ela ia lá e colocava, agora me coloca nos braços, né, de São José, né, o menino Jesus falando com ela, fazer ela entender isso, agora eu quero ir para os braços de São José, ela pegava do jeito que estava e colocava, ela não ficava com coisas, ah, não tem que esperar, eu tenho que pegar primeiro um pano e te envolver com esse pano, depois eu ponho lá no Código de São José, ela não ficava por nenhum bloqueio, na Nossa Senhora, como não tinha nenhum entupimento, não vinha, ele não encontrava nenhuma contaminação, nenhuma dúvida, nada, a mensagem chegava muito rápido, ela é tipo instantânea, entende? Aquela pessoa que está, que é totalmente livre, tudo que Deus comunica com ela é muito rápido, é muito instantâneo, então ela já está falando, não importa se ela está entendendo, se ela precisa de processar, não, ela confia tanto em Deus, que ela vira uma papagaia divina, ela vira alguém assim, um motor, um motor que gira, que gira, que roda, que roda e que faz tudo funcionar, a máquina funcionar lá, e pronto, ela não coloca nenhum obstáculo, ela não trava, porque se ela trava, trava todo mundo, ela não interrompe a vida divina, que é que agir através dela, então, ela roda de acordo com o que Deus quer, e faz o que Deus quer, e por meio dela, Deus abençoa todos, e através dela, a graça vai para os outros, porque nela não tem nenhum entupimento, nada para atrapalhar, então, é exatamente o que Ele quer fazer com a gente, e quer encontrar na gente também, essa abertura total, em que Ele pode mandar aquele novo, que Ele quer mandar, e na gente tem uma abertura total, para receber a comunicação que Ele quer dar, e a gente falar, Fiat, Fiat, ou seja, com nossos atos, falando, se comunicando, fazendo aquilo que Ele nos pede, nos inspira a fazer, a gente faz sem colocar nenhuma dúvida, e fala, olha, não sei por que eu falei isso, mas o Senhor me pediu para falar, entendeu, é tipo assim, você não precisa entender totalmente, você precisa confiar, entendeu, então, se eu viver, foi tão perfeito nele, Nossa Senhora viveu perfeitamente, na divina vontade, que não faz outra coisa, se não receber continuamente de Deus, então Deus podia comunicar com ela 24 horas, não tinha nenhum momento, que Nossa Senhora atrapalhava, o curso, vamos dizer assim, da comunicação divina, não tinha nada dela, entende, não tinha nada para atrapalhar, ela não colocava coisas, pessoas, situações, nada, sentimentos, nada, ela era tão assim, vazia de si mesma, sabe, tão abandonada no querer divino, que tudo que ela fazia, ela viveu plenamente, a divina vontade, ela alcançou essa plenitude divina, não é, afinal, ela viveu só nisso, ela não saiu em nenhum momento disso, ela preferia morrer, se fosse necessário, do que sair, de tanto amor que ela tinha, né, de tanto que ela compreendia, amava, essa divina vontade, amava a Deus, então, ó, não fazer outra coisa, se não receber continuamente de Deus, o que lhe convinha fazer, para viver no supremo querer, assim que recebia o ato da adoração suprema, para poder colocar-se no topo de cada adoração, que todas as criaturas estavam obrigadas a fazer para com seu Criador, porque a verdadeira adoração tem vida nas três divinas pessoas, olha, vamos ver o que ele está falando aqui, tem vida nas três, nossa, porque a verdadeira adoração, que é a adoração a Deus, tem vida nas três divinas pessoas, nossa concórdia perfeita, nosso amor mútuo, nossa única vontade, forma a adoração mais profunda, e perfeita, na trindade sacrosanta, então, esse mesmo valor, essa mesma comunhão divina das três pessoas, o Senhor quer realizar na alma que vive na divina vontade, uma concórdia perfeita, a pessoa não pôr concórdia, bom, discórdia é briga, confusão, então concórdia é concordância, um concordar com o outro, um está em paz com o outro, entendeu? um está unido ao outro, não tem nada que Deus queira, que eu não queira, o contrário, tudo que Ele quer, eu quero, e não tem nada que eu queira sem Deus, é uma concórdia perfeita, Ele quer fazer isso na nossa alma, olha só, que lindo isso, a gente, Ele quer nos deixar fiados, com a Santíssima Trindade, isso é um, algo assim, maravilhoso, é algo assim, é como está chamando a gente para a família mesmo, para a família divina, sabe, está chamando a gente para viver como, esses pequenos reis e pequenas rainhas, que vivem conformidade, e na mesma amor, devoção, adoração, que vivia a Santíssima Trindade, concórdia perfeita, amor mútuo, o amor para com Deus, o amor para comigo, e o nosso amor juntos, entende? os frutos do nosso amor, tem que ter fruto do nosso amor com Deus, o que Ele está me mostrando agora, é que o amor, o meu amor com Deus, o amor de Deus comigo, que para, da parte dEle é perfeito, mas o amor mútuo, para Ele ser mútuo de verdade, para Ele ter uma comunhão plena, o fruto dEle, é, eu amar os outros em Deus, o fruto dEle, o Senhor me mostrou e eu perdi, vamos lá, o Senhor me mostrou, que o amor perfeito, o fruto do amor mútuo, é assim, você recebe o amor divino, que você precisa do amor dEle, para amá-lo, aí você corresponde, e ama, e o amor entre vocês, a terceira pessoa, a Santíssima Trindade, forma essa Trindade de amor, quando o Senhor me mostrou, e eu perdi, gente, é porque enquanto eu estou falando, está vindo, sabe, talvez ele não quer que eu fale, talvez outra pessoa vai falar, vamos lá, então, é uma concórdia perfeita, o amor é mútuo, entendeu, é, os frutos desse amor, é nas pessoas, não que elas vão ver, externamente, algo em nós, mas que a gente vai conseguir, amá-las em Deus, porque, como entre eu e Deus, e Deus e eu, flui só amor, todo mundo que chegar em mim, vai ser tocado por esse amor, não importa se é um amor, entende uma coisa, não importa o que quer aproximar de mim, esse amor que vai tocar elas, de certa forma, vai produzir, vai, inicialmente, vai produzir um certo, o que está me mostrando é o seguinte, que não, vai produzir um acertador, pode falar assim, fala, vai produzir um acertador, isso é amor, vai dar espinho, mas é amor, por quê? porque no amor, no amor tem luz, no amor tem verdade, no amor tem verdade, então, quem chegar perto de mim, vai ser queimado, por esse amor, e o amor queima, queima aquilo no outro, que precisa ser queimado, porque o amor purifica, então dói, então, as pessoas que aproximarem de mim, vai ser tocada dessa forma, por isso que, talvez, externamente, a gente se torne até um pouco, incomode os outros, porque as pessoas não entendem, que aquilo é amor, que está sendo conduzido a ela, ela vai ver aquilo como defeito, vai ver aquilo como maldade, vai ver aquilo como implicância nossa, vai ver aquilo, vai levar para o lado pessoal, vai levar da forma errada, vai levar, por causa da vontade humana, que confunde tudo, mas não importa, os frutos vão ser amor, a correção que eu dar, para o meu filho, que eu falar com o meu esposo, é amor, porque não tem como, produzir outro efeito, a partir do momento, que eu estou em concórdia com Deus, que eu estou unida com Deus, tipo assim, eu desentubi o cano, acabou os bloqueios, eu estou dando liberdade para ele, está agindo em mim, aquilo que eu produzi com ele, que é o efeito desse amor mútuo, entendeu? Que forma essa trindade, que é o amor que há entre nós, não só o meu amor por ele, o amor dele por mim, mas o amor que há entre nós, isso vai tocar as outras pessoas, e vai produzir esse, é o efeito divino mesmo, que para a pessoa não pareça, por isso quando a gente fala, às vezes algo para alguém, machuca, porque, mas é cura, é amor, entendeu? Ah, eu entendi uma coisa aqui, mas é difícil de explicar, mas aqui, nossa única vontade, então, nossa concórdia perfeita, nosso amor mútuo, nossa única vontade, entendeu? vontade humana com vontade divina, se tornando uma só vontade, desaparece a vontade humana, o egoísmo, né, daquele ego, o eu, o eu desaparece, não é à toa que dentro do nome de Deus, está o eu, né, se você pegar o nome Deus, e olhar no meio, você vai ver o é e o u, ou seja, você vai ver eu, esse eu, na vontade humana, é como se a gente extraísse de Deus, então a gente pega o eu e quer viver fora de Deus, mas esse eu foi feito para ser vivido dentro de Deus, para ligar as coisas, entendeu? A gente está ligado a Deus, a gente tem que voltar para essa ordem, para se religar, o nosso eu nele, então a nossa vontade humana unida com a de Deus, é festa, é comunhão, é concórdia perfeita, amor mútuo, na única vontade, então forma a adoração mais profunda e perfeita na trindade do século santo, portanto, se a criatura me adora, e sua vontade não está de acordo comigo, a palavra é vã, né, mas não adoração, é palavra vã, sabe, a pessoa está falando da boca para fora, não tem efeito, não tem fruto, porque não tem uma verdadeira comunhão, porque precisa ter concórdia perfeita, amor mútuo, o amor mútuo também, é você amar em Deus tudo, sabe, você só vê Deus, o seu interesse é Deus, você só quer amar Deus, então, você, você só olha o interesse divino, você trabalha, você vive para a glória divina, você não tem amor próprio, interesse próprio seu, então, isso é o amor mútuo também, entendeu, vocês compartilham do mesmo amor, vocês amam na mesma direção, vocês amam por causa do mesmo propósito, não tem nenhum outro interesse, é no seu divino, tipo assim, portanto, se a criatura me adora, a sua vontade não está de acordo comigo, então, se a pessoa não está em comunhão com a vontade dele, adora a palavra evã, se a adora, mas a vontade não está em comunhão com ele, a palavra evã, isso é muito sério, está vendo só como que é diferente, os atos fora da vontade de Deus, por isso, minha mãe, tudo que amava de nós, olha só, está vendo como que nossa senhora é esperta, tudo tomava de nós, ela ia na fonte, ela buscava onde tinha fruto, ela colhia onde se semeia e se colhe, se tem fruto, ela não é boba, então, para poder de infundir-se em tudo, e colocar-se no topo de cada ato da criatura, então, para dar para os outros, ela buscava em Deus, para ajudar os outros, ela buscava em Deus, para servir, ela buscava em Deus, ela não buscava nada em si mesma, respostas em si mesma, ela de si mesma, então, a nossa busca também, tem que ser em Deus, é aquilo que Deus te ilumina para fazer, e você vai lá e faz, não o que você quer fazer, não o que você acha que deva fazer, mas você só busca em Deus, você só busca em Deus, você só confia em Deus, você nunca confia em você mesmo, você não atribui nada a si mesmo, você nunca pensa que em você, você pode buscar algum entendimento, alguma coisa em você, nunca, você sempre se vê como um poço vazio, alguém vazio que precisa ser enchido por Deus, então, você vai lá, no poço cheio, na plenitude divina que é Deus, e de lá você busca a sua fonte sobrenatural, onde você vai colher as graças, para trabalhar na divina vontade, para fazer seus atos na divina vontade, e fazer em nome de todos, por todos, para Deus, amém? Então, no topo de cada amor, de cada passo, de cada palavra, de cada pensamento, no topo de cada coisa criada, ela punha seu ato primeiro, sobre todas as coisas, e isto lhe deu o direito de rainha, de todos e de tudo, e superou em santidade, em amor e em graça, todos os santos, que foram e serão, que foram e serão, e a todos os anjos unidos juntos, superou todo mundo, né? O Criador se derramou sobre ela, para dar-lhe tanto amor, para que tivesse amor suficiente, para poder amá-lo, por todos, então, Deus encheu ela de amor, Deus amou ela tanto, para ser o suficiente, derramar nela, em nome de todos, porque tudo o que ela fazia, tudo o que acontecia, entre Deus e ela, era uma graça, sobrenatural, que atingia todo mundo, então, para ele poder dar, aí o que ele fazia? Nela, era o banco, banco da graça, onde tudo o que ele depositava nela, rendia, porque ela vivia na divina vontade, ela não roubava de Deus, ao contrário, ela multiplicava, então, para Deus, de certa forma, se reconciliar com o mundo, até, preencher tudo o que os outros não fizeram, Jesus, o Senhor depositava nela, para render, para esses frutos, atingir a todos, e ela poder amar por todos, para que todos, como se todos estivessem amados, como se ela pagasse a conta, de certa forma, tá? Por isso que ela é corredentora também, tá? Então, ela lhe comunicou, assuma, concorde, a vontade única, das três divinas pessoas, de modo que pôde adorar, em modo divino, por todos, e suprir a todos, os deveres das criaturas, tudo o que a gente devia fazer, tá vendo? Se isso não tivesse sido assim, não seria uma verdade, não seria uma verdade, que a Mãe Celestial, superou a todos, na santidade, então, ela superou a todos, porque ela fez tudo, no lugar de todos, primeiro, entendeu? Né? E no amor, mais o modo de dizer, mas nós, quando falamos, são ações, e não palavras, peraí, peraí, tem que pegar lá do início, e a vontade única, das três divinas pessoas, de modo que pôde adorar, em modo divino, por todos, e suprir a todos, os deveres das criaturas, se isto não tivesse sido assim, não seria uma verdade, que a Mãe Celestial, superou a todos, na santidade, né? E no amor, tá vendo? E no amor, tá? Superou, na santidade, e no amor, porque é na intenção dela, pura, de amar a Deus, que ela amou de verdade, mais um modo de dizer, mas nós, quando falamos, são ações, e não palavras, por isso, tudo encontramos nela, eu não entendi essa parte, no amor, mais um modo de dizer, superou a todos, na santidade, e no amor, mais um modo de dizer, mas nós, quando falamos, são ações, e não palavras, mas nós, quando falamos, são ações, e não palavras, por isso, tudo encontramos nela, né? Nela encontrou, eu acho que encontrou tudo, né? A ação, né? O ato, né? Ela agiu na divina vontade, não foram palavras vãs, né? Por isso, tudo encontramos nela, e assim, tendo encontrado tudo e todos, tudo lhe demos, né? Constituindo a Rainha e Mãe, do mesmo Criador, né? De Deus, olha só, constituindo a Rainha, constituindo a Rainha e Mãe, do mesmo Criador, entendeu? Rainha, né? Do Senhor Jesus, né? Rainha dele, né? Nossa, ele colocou ela numa altura, numa beleza, gente, que, tem problema falar isso, não precisa ter medo de falar de Nossa Senhora, nunca vai ser o suficiente, o que a gente fala, de beleza dela, do que ela é, né? Agora, filha da minha suprema vontade, agora tá falando com a Luísa e com a gente também, né? Quem quer tudo, deve fechar tudo, formar o vazio, né? E colocar-se no topo, como o ato primeiro dos atos de todos, e se colocar-se no topo, é uma subida mesmo, mas não uma subida do eu, sabe? É você subir essa escada, sabe? Você subir até Deus, né? Porque ele já veio até a gente, né? Você se abaixou, agora é nossa vez, já até ele. Isso é uma morte muito grande, que você tem que deixar pra trás, tudo o que você tem seu, sabe? Se despir pra se elevar espiritualmente, porque isso aqui é uma elevação espiritual, é um progresso espiritual, porque quando você vive na Divina Vontade, você tem que entender uma coisa, que a gente tem muito o medo da soberba, mas não, a gente tem que falar a verdade. Você tem que entender que tudo o que você fizer tem valor universal, você tá fazendo também, representando a toda a humanidade, então você é colocado no topo, e os outros abaixo de você, por quê? Porque você recebe e dá, recebe e joga pros outros, recebe, é o cano que passa, é aquela antena, toda erguida, a antena é alta, a antena tá elevada, não tá? Então você tá lá, de cada Deus, ele joga, você joga pros outros, você irradia, você transmite, é isso? Isso, então precisa te colocar nesse topo, entende? Ao mesmo tempo que pros outros, ninguém vai ver isso, é oculto, né? Mas espiritualmente é o que tá acontecendo com os filhos da divina vontade, é isso que ele quer, os atos da divina vontade é assim, é nesse mesmo grau, e a gente tem que ter coragem pra fazer isso, a gente tem que ter coragem pra deixar, pra se fechar tudo, no sentido de se formar esse vazio, e colocar-se nesse topo, e depois, o que é colocar nesse topo? O que o Senhor me mostra, é que é deixar ele fazer o que ele quiser com a gente, ter coragem, ter atos usados da forma que ele quiser, não colocar nenhum obstáculo, isso é colocar-se no topo, no topo de si mesmo, pôr a vontade humana sobre os seus pés, como fazem, né, Nossa Senhora pisou na lua, pisa na vontade humana, pisa no respeito humano, coloque-se nesse topo, não deixa o seu eu vencer, não deixa as dúvidas, as tentações, te dominar, não fique pensando baixo mais, entendeu? Deixe o Senhor elevar o seu espírito, pra ele te usar do jeito que ele quiser, dá a liberdade que ele precisa, deixa ele ser Deus em você, não impeça mais ele de ser Deus, deixa ele assumir o trono do seu coração, o Senhor fala fortemente, pra mim, pra você, tá? Como ato primeiro, dos atos de todos, assim que a alma deve estar no topo de cada amor, amar por todos, entendeu? Você tem que chegar nesse grau, então, é ele amando em você, deixar ele amar em você, deixar ele amar em você, deixar ele amar em você, a gente tem dificuldade de deixar o Senhor amar na gente, deixa ele amar em você, deixa ele adorar em você, deixa ele dar glória em você, de cada glória, de cada uma das criaturas, minha vontade é tudo, tá vendo? Ela é tudo, então, ela é ciumenta, ela quer tudo também, eis, porque a missão da soberana rainha, e a tua, você pode dizer que é uma só, e tu deve seguir passo a passo, o modo como ela estava com Deus, de pé diante de Deus, sabe? Com confiança, sabe? Simples, pequenina, mas confiante, ela não tinha medo, ela não deixava você dominada por nenhuma espécie de dúvida, de medo, ela estava com Deus para poder receber a capacidade divina, a gente é incapaz, a gente já sabe disso, isso não vai mudar, não tem problema, o problema é quando a gente fica, eu sou incapaz, eu não sou digno, e se fecha, e fecha a porta, e não se abre para Deus comunicar, não, é justamente isso que vai acontecer, a gente vai receber a capacidade divina, é Deus em nós, não a gente, é Ele que vai, é a capacidade divina, por isso que a gente vai fazer coisas que os outros vão falar assim, uau, mas não é você, é Deus, não sou eu, é Deus, é uma iluminação, é Ele te usando, você forma o vazio, Ele pega você e ó, faz a festa mesmo, é a capacidade divina em você, você vai fazer coisas divinas, entendeu? Capacidade divina, capacidade de falar em nome dEle, aquilo que Ele quer falar, entendeu? A capacidade de amar, do jeito que Ele quer amar, entendeu? Para os outros, esse amor pode ser um absurdo, mas é um amor divino, é esse mesmo, entendeu? Não é um amor que todo mundo gosta de ver, não, um amor de, não tem amor humano, de respeito humano, de apego, não, é esse amor sobrenatural que Ele quer, é esse amor que Ele quer, quer fazer acontecer em nós, então, para poder tentar um amor que diz amor por todos, né, ama todo mundo, parece, né, um amor meio louco assim, um amor igual de Deus, uma adoração que adora por todos, um glória que se difunde por todas as coisas criadas, você deve ser nosso eco, o eco de minha mãe celestial, então, vai, a gente vai continuar, entendeu? Você vai olhar e falar assim, nossa, tem mais cópias minhas na terra, tem corações pulsando, que dizem Fiat, que formam um eco, tem pessoas divinas ali, tem eu ali, eu nem tal lugar, eu nem outro, e vai formando vários ecos, 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 para que nunca se calhe a divina vontade, não deixar a divina vontade se calar, ao contrário, a nossa missão é dar eco para ela, cada vez mais, de modo que uma hora, vai ser tão poderoso isso, que fala, opa, chegou o momento sublime, de manifestar totalmente, porque o meu eco, já ensurdeceu o eco da vontade humana, da maldade humana, e porque, somente ela viveu perfeito, e plenamente o supremo querer, então, a gente tem que colar em Nossa Senhora mesmo, por isso, pode te seguir, e te fazer sua mestra, beleza, se tu soubesses, com quanto amor te estou ao redor, com quanto zelo te vigio, a fim de que não seja interrompida, teu viver, meu eterno querer, ele tem ciúme, ele nos guarda, a gente não precisa ter medo, a gente tem um escudeiro, um cavaleiro maravilhoso, cuidando do nosso coração, tu deve saber, que estou a fazer mais contigo, do que com a minha mãe celestial, meu Deus, ouvi isso, tu deve saber, que estou a fazer mais contigo, do que com a minha mãe celestial, porque ela não tinha, tuas necessidades, nem tendências, nem paixões, que pudessem minimamente, impedir o custo, da minha vida, da minha vontade nela, a gente tem mais necessidade, né gente, por causa da nossa pequenez, então, ele faz questão, de cuidar mais ainda, de assistir mais ainda, tá bom, o custo da minha vida nela, consuma, o custo da minha vontade nela, consuma facilidade, o criador se via nela, e ela nele, né, não foi difícil, né, igual é pra gente, então, é, isso aqui tem um mistério muito grande, nisso também, sabe, não precisa ter medo de falar, né, não precisa ter medo, é, pra você ver, né, como que o céu todo fica, uau, né, uma criatura tão, tão pequena, olhando pra cada um de nós, que tá tentando, que tá buscando, nossa, essas pessoas estão, se anulando, essas pessoas estão numa luta, elas são, é uma pequenez, uma fraqueza tão grande, que Deus fica, sabe, Deus fica feliz de ver o nosso esforço, vermos na nossa pequenez, é isso que Ele quer, Ele quer ver tudo surgir, a gente dizer sim, mesmo sem entender, sabe, sem entender, mesmo que não seja tão, pra gente seja difícil, é justamente por isso que vai ficar mais próximo de nós ainda, vai nos amar de uma forma toda especial, né, como a Mó Luísa, cada um de nós, Ele vai cuidar da gente, a gente não precisa ter medo, Ele não tá longe, então tá, assim que minha vontade estava sempre, ter um triunfante nela, por isso, não tinha necessidade, nem de empurrá-la, nem de admoestações, em troca contigo, eu devo ter mais atenção, tá vendo, vigiar, e ficar mais atento ainda, nós somos muito criança, né, com nossa história, como se falasse assim, na bicicleta, você tem que fazer tal coisa, pra você andar, você tem que manter o corpo reto, tal, e dar a sear, ah, beleza, pegou a bicicleta e foi, entendeu, com ela foi meio assim, com a gente, não, não entende, tem que explicar como, montar na bicicleta, como, e tem que ficar, aí pra gente andar, a gente fica caindo, tem que segurar, passo a passo, fica o tempo todo, aí quando ele percebe, ele vê que com nós, não pode escludar nem um pouquinho, tão dificuldade que a gente tem, tanto que precisa da nossa atenção, tô dando esse exemplo pra explicar, como que a gente tem um Deus assim, ó, 24 horas, atento, cuidando da gente, quando vejo que algum, quando vejo que alguma passividade, alguma pequena tendência, quer surgir em ti, e também quando eu tô à vontade humana, quiser sentir, ter algum ato de vida própria, em ti, devo te advertir, a potência de meu querer, deve estar em alto, de demolir o que surge em ti, então por isso que ele vem e atropela mesmo, né, a gente fala assim, eu só me atropelou, né, mas é, não, ele demora, até pra demolir mesmo, é um cuidado muito grande, mas eu não entendi, mas não, não, não tem problema não, diga seu sim, e confia, então vamos lá, então quem não pertence a ele, ele tira mesmo, derruba os muros mesmo, né, e, ó, usa das pessoas, aquilo que for necessário, de que ele escolheu pra isso, pra derrubar mesmo isso da gente, que amor, que atenção divina, não é mesmo, que Deus maravilhoso, que Deus muito legal, né, e minha graça e meu amor, devem correr naquilo, naquilo podre, que a vontade humana vai formando, ou então impedir com graças antecipadas, que esta podridão se possa formar em tua alma, então às vezes ele atropela, pra não deixar, ele já atropela aquela ameaça, que talvez ainda nem tá aquela coisa, aí a gente pensa assim, mas é isso tudo, o senhor, parece que o senhor exagerou um pouco comigo, pegou pesado, né, foi duro demais, ele falou assim, é, porque, eu já antecipei a graça na sua vida, porque isso aí ia virar uma podridão daquelas, que você podia até ir embora da comunidade, você podia até largar tudo, aquilo, que eu já te chamei, aquele, né, deixar, ir embora, entendeu, deixar de lado, depois de tudo que eu fiz, ele antecipa, e fala, não, é um cuidado, aí eu lembrei agora, sabe de o que, que o senhor me trouxe na mente, do amor com, do exemplo que, os pais, né, de Nossa Senhora, o pai dela, Joaquim, falou do passarinho, né, que ele impediu o passarinho de cair, né, que ele pegou o passarinho antes, então às vezes ele faz assim com a gente também, opa, pega a gente antes, né, então ele fica assim, vigiando nossos passos, nos conduzindo, pra gente não cair em nenhum buraco, né, então ele até impede coisas assim, pra não machucar, então, é muito cuidado, é muito amor, e, né, e a gente tem dificuldade de entender isso, né, no início a gente fica bravo, né, fica achando que isso é um exagero, e não é, é muito amor, tá, possa formar, porque é que tá formando a nossa alma, não quer nada que possa impedir ele, é ciumento, gente, e quer tudo, então porque eu amo tanto, me custa tanta alma, na qual reina meu querer, e na qual tem seu campo de ação divino, fio de supremo, né, me custa muito, você foi conquistada com suor, muito suor, entendeu, eu preciso de você, então fim único, né, de toda a criação e da minha redenção, que a ama e me custa mais que toda a criação, olha só, e que a mesma redenção, porque a criação foi o princípio da nossa obra, para com as criaturas, a redenção foi o meio, o fiat será o fim, e as obras, quando cumpridas, amam-se mais, e adquirem o valor completo, então, é, a meu contentamento é você viver em mim, sem meu contentamento, eu não quero ficar, acorda, Rude, acorda também todo mundo, enquanto uma obra não está cumprida, há sempre o que fazer, minha filha, o que trabalhar, o que sofrer, não se pode calcular seu justo valor, ao contrário, quando está cumprida, somente o possuir, e o gozar, a obra feita, então por enquanto é ralar mesmo, é, seu valor completo, venha completar a glória daquele que a formou, entendeu, por isso a criação e a redenção, deve fechar-se no fiat supremo, então, a gente, a gente liga, está usando tudo para ligar uma coisa com a outra, a gente faz parte disso, nós não estamos fora disso, nós todos estamos sendo conduzidos por um propósito, muito grande, de amor, entendeu, não é só para nós, não é para o mundo todo, então ele está nos usando, para o bem dele, está nos usando, é, na obra que ele tem da divina vontade, que é algo tão grande, que para falar é tão difícil, né, algo tão imenso para a nossa cabecinha, pelo menos para a minha cabeça, tão pequenininha, mas algo tão grande, então, tem todo um projeto por trás, entendeu, criação, redenção e santificação, então a gente está envolvido em algo muito grande, ele vai até o fim naquilo que ele faz, ele não faz as coisas pela metade, tá bom, então, vê-se o quanto me custas, e o quanto sinto por te amar, meu Deus, Jesus amado, né, vê-se o quanto você me custa, o quanto eu sinto por te amar, o fiat operante e triunfante na criatura, é para nós a maior coisa, porque a glória que nós havíamos estabelecido receber, por meio da criação, nos vem dada nos fins, nossos fins, nossos direitos, adquirem seu pleno poder, entendeu, a gente conclui tudo, o nosso fiat, né, vivendo na divina vontade, a gente está dizendo, obrigada, o obrigada, que deve ter sido dado desde o início, deixou para o final, a gente não fala que, por final, sempre é o melhor, quem ri por último, ri por melhor, não sei se essa é a melhor forma de explicar, mas assim, o melhor está por vir, a gente fala assim, sempre o final, para fechar com chave de ouro, não é? Então, e se fechar com chave de ouro, é a obra de Deus, né, então, eis porque minhas ânsias, todas para ti, minhas manifestações a ti, meu amor por toda a criação e redenção, todo, todo concentrado em ti, porque em ti, quero ver o triunfo de minha vontade, você é meu sorriso, eu quero sorrir em você, deixa-me sorrir em você, deixa-me amar em você, deixa, né, deixa as minhas ânsias, ter um, ter o seu gozo, sabe, o seu triunfo, né, deixa, não quero só ficar ansiando por você, mas eu quero ter o contentamento, a resposta para essa ânsia, entendeu? E ele está buscando, ele está esperando, ele está sendo paciente com cada um de nós, ai meu Deus, dá para ficar o dia todo falando esse trecho, né, maravilhoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, no volume 19, a Luísa escreve, mais assim, no finalzinho, é Jesus falando, ah, se tu soubesses com quanto amor te estou ao redor, com quanto zelo te vigio, a fim de que não seja interrompido o teu viver em meu querer divino, tu deve saber que estou a fazer mais contigo do que com a minha mãe celestial, porque ela não tinha duas necessidades, nem tendências, nem paixões que pudessem minimamente impedir o curso da minha vontade nela, com suma facilidade, o Criador se via nela e ela nele, assim que a minha vontade estava sempre triunfante nela, por isso não tinha necessidade nem de empurrá-la, nem de admoestações em troca contigo, devo ter mais atenção, e quando vejo que alguma passividade, alguma pequena tendência quer surgir em ti, e também quando tua vontade humana quiser ter algum ato de vida própria em ti, devo te advertir, A potência de meu querer deve estar em ato de demolir o que surge em ti e que não lhe pertence a ele, e minha graça e meu amor devem correr naquilo podre que a vontade humana vai formando, ou então impedir com graças antecipadas que essa podridão se possa formar em tua alma, porque eu amo tanto que custa tanto a alma na qual reina meu querer, e na qual tem seu campo de ação divina o Fiat Supremo, fim único de toda criação e da mesma redenção, que amo e me custa mais que toda criação e que a mesma redenção, porque a criação foi o princípio de nossa obra para com as criaturas, a redenção foi o meio, o Fiat será o fim, e as obras, quando cumpridas, amam-se mais e adquirem o valor completo, então uma obra não está cumprida, há sempre o que fazer, o que trabalhar, o que sofrer, não se pode calcular seu justo valor, ao contrário, quando está cumprida somente o possuir, o gozar a obra feita, e o seu valor completo venha completar a glória daquele que a formou, por isso a criação e a redenção deve fechar-se no Fiat Supremo, Vês o quanto me custa e o quanto sinto por te amar? O Fiat operante e triunfante na criatura é para nós a maior coisa, porque a glória que nós havíamos estabelecido receber por meio da criação nos vem dada, nossos fins, nossos direitos adquirem seu pleno poder, Eis porque minhas ânsias todas para ti, minhas manifestações a ti, meu amor por toda criação e redenção, todo concentrado em ti, porque em ti quero ver o triunfo da minha vontade, Fiat, glória a Deus. Olha, Jesus está falando isso com a Luísa, então, ele te explica para a Luísa que Maria não precisava de um, como vou dizer assim, uma vigilância nela, porque o querer dela estava completamente ligado ao querer de Deus, ela já foi criada especial, então, assim, era diferente da gente, ela não tinha as tendências e as paixões que nós temos, nós corremos seriamente sempre o risco de estar caindo na nossa própria vontade, por isso que ele diz que vigia a Luísa, que a Luísa estava aprendendo a viver na divina vontade, então, ele fazia essa vigilância sobre ela, olha que lindo, né? Ele cuidava para que ela não saísse da divina vontade, ou ele antecipava com uma graça para tirar a podridão, como ele fala, né? Ou ele, quando ela tivesse para cair, ele afastaria aquela podridão da vontade dela, que a vontade nossa só dá nisso mesmo, não podridão. Então, se ele fazia isso com a Luísa, eu fico pensando assim, né? Mais ainda conosco, né? Porque nós também estamos agora, assim, tateando, né? Devagarzinho, como se engatinhando, né? Na divina vontade. Aprendendo ainda, ainda não sabemos andar, né? Nós estamos se engatinhando devagarzinho, aprendendo a viver na divina vontade. E ele vai nos dando a graça. E toda vez que a gente quer voltar para trás, ele nos mantém, ele nos segura. Olha que lindo, não deixa que a gente saia da divina vontade. Então, para um filho da divina vontade sair da divina vontade, ele tem que fazer um esforço muito grande para ele conseguir sair. Ele tem que mesmo se obstinar e não querer mais continuar. Ficar obstinado mesmo, né? Como aqueles que não querem saber de Deus, se obstinam, né? Mas mesmo que não vai ser assim, para ir para o inferno, não estou dizendo isso. Mas a pessoa ficar, não querer mais, né? Não quero, cansei, não quero mais escutar esses áudios, esses vídeos, não quero viver mais nisso, sai. Mas ela, às vezes, até continua vivendo na divina vontade sozinha, né? Do jeito dela. Não vai ser, igual a Aline explica, como rainha, mas vai ser como operante, né? Uma princesa, não sei, ou vai ser operante ainda. Mas ele cuida para que essas pessoas que estão, assim, vivendo realmente, tentando mesmo, engatilhando para valer, né? Exercitando, tentando dar os primeiros passos, ele não quer deixar que a pessoa caia ou que volte para trás, né? Ele quer sempre que a pessoa adquira novos conhecimentos, novas luzes, novas graças e que vá sempre andando para frente. Ele sempre vai empurrando, a gente percebe isso claramente, né? Estando vivendo aqui na divina vontade. Porque a gente não consegue ficar parado, todo dia é uma coisa, cada dia é uma coisa que ele inventa, né? Então, e assim, se você se deixa levar pelas invenções dele, vamos dizer assim, entre aspas, né? Se você se deixa levar, você cada dia mais está fazendo uma coisa diferente. Mas aquilo não te toma espaço da sua vida, não te impede de ter a sua vida normal. Só que te exige mais, ele cada dia quer uma coisa. E isso a gente percebe claramente. Cada dia ele pede uma coisa, e cada dia ele pede de um jeito diferente. Como que você sabe isso? Quando você vai fazer as suas coisas, as suas obras da divina vontade, e você percebe que aquilo não deu certo, não deu certo de jeito nenhum. Você tentou, tentou, você já fez várias vezes antes, deu certinho. Agora não dá mais certo. Por quê? Hoje ele não quer desse jeito, hoje ele quer de outra maneira. Então, você tem que ser maleável para ele conseguir mudar, né? A sua maneira para você conseguir fazer do jeito que ele quer hoje. E daí para frente, até quando ele quiser, né? E o importante é que sempre dê o seu Fiat, né? E sempre diga, quero, pode fazer, seja feita a tua vontade, não a minha, né? E não ser resistente, falar, não, eu já fiz assim, eu fiz vídeo sempre assim, eu quero que o meu vídeo seja assim, e não vou mudar esse vídeo de jeito nenhum, porque eu aprendi assim e vai ser sempre assim. Aí pronto, você endureceu, você caiu na sua própria vontade. Se ele começou a acontecer qualquer coisa que não deu certo, que você teve que mudar, ele vai te dar um conhecimento novo. Com certeza, ele te dá um conhecimento novo, uma aprendizagem nova. E se você se deixar levar, você vai fazer o que ele quer, porque ele dá, gente. Como que eu ia saber que eu, com 61 anos, ia aprender a mexer no Canvas? Jamais. Gente, não tinha essa pretensão, nunca nem quis. Quando a Aline quis me ensinar, quis que eu colocasse, eu instalei, depois joguei fora, tirei, desinstalei, falei, nem vou mexer com isso não. Aí, tanto ele me levou de cá de lá, de cá de lá, pronto, aí agora eu tô fazendo. Como? Sei lá. Uma pessoa me pediu, me ensina, eu falei, não sei ensinar, eu também tô aprendendo. Deus tá me levando e me mostrando e me dando as ferramentas, e eu não sei como. pra dizer a bem da verdade, vou indo, vou indo na vontade dele, né? Do jeito que ele quer. Aprendi a usar o OBS, que achei que eu não ia conseguir, né? Criei até um canalzinho, e assim vai, né? Vou fazendo minhas orações, vou ser mais uma voz, mais uma voz, pequena voz, né? Sem nenhuma pretensão, mas apenas mais uma voz, né? E eu vejo que pessoas que estão lá, que dão feedback, né? Que estão lá escutando as minhas orações, e que eu vejo que tem pessoa, a pessoa realmente estava precisando naquela hora. Então, assim, eu não faço pra esse ou pra aquele, ou pra grande número de pessoas, eu faço pra aquele que Jesus quer que escute, né? É aquele ou aquela que ele vai trazer pro canal lá pra escutar. Assim como ele faz no canal do Fiat Voluntas, né? A pessoa vem aquela que precisa, que quer, que ele quer, que ele escolheu pra Divina Vontade, né? A pessoa vem, escuta, interessa, e aí começa a procurar, querer saber sempre mais, né? Porque o desejo de saber é grande, né? A pessoa sempre quer mais. Então, eu tô dizendo isso porque, assim, eu não podia nunca esperar, jamais, jamais. Eu me aposentei, e o que eu queria, meu querer, era cuidar da família só, cozinhar, fazer umas comidinhas gostosas, cuidar da casa, ir pra minha igreja, rezar meu texto. Tava bom demais. Aí, Jesus entra com as vontades dele, né? Então, não é isso que ele quer pra mim. E aí, me põe 36 volumes pra ler, e me põe mais outras, né? Místicas, né? Histórias de santos, de místicos, que também viveram, de uma certa forma, já tendendo pra Divina Vontade. E a gente vai, né? E vai se enfronhando, aí me põe esse desejo de um canal, que eu nem sabia, nem sabia abrir o YouTube direito, nem sabia. E aí, vai me pôndo, vai levando, vai levando. O dia que a Michelle tentou me ensinar lá, a fazer, pegar o áudio, colocar lá no canal do Fiat Voluntas Tua, eu falei com ela, pelo amor de Deus, se tiver outra pessoa, eu não vou conseguir entender isso, minha cabeça não vai conseguir aprender isso. E ela ainda falou comigo assim, mas tu é você, é Deus. Eu falei, eu sei, eu sei, mas assim, eu no meu primeiro impacto, na minha primeira resposta, eu não sei. Eu sou aquele filho, sabe, que fala assim, não, mas depois vai, sabe? Eu sou o contrário daquele outro, que fala, sim, mas não vai, não faz, não. Eu sempre falo, não, eu sempre me acho incapaz, que eu não dou conta e que não vai dar certo. Mas depois eu acabo indo, porque ele me leva, né? Eu acho que assim, um pouco eu sou maleável, apesar do não, da primeira resposta, eu vou me deixando levar, vou me deixando conduzir, eu penso, repenso, né? E aí vai, ele vai me dando conhecimento e assim vai fazendo. E assim que assim seja com todos, né? Que se abram, sejam simples, né? Sejam simples, humildes a este ponto. De vazios, né? Não é humildade, é ser vazios. Apesar que a sua vontade às vezes quer prevalecer, mas sempre esvaziar-se dela, né? Porque ele tem que estar nos vigiando. Se ele não nos vigiar, caímos mesmo. Não tem essa não, cai mesmo. Mas como ele fala aqui que ele vigiava a Luísa, né? Então ele está dizendo agora para nós que estamos lendo isso, que também nos vigia, né? E também cuida de nós, para que a gente não caia. E é isso. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus nos abençoe a todos.